Salve família! Tranquilidade! Tá começando mais uma curiosidade aqui no canal de Gimshake. E hoje nós vamos conferir os 10 games mais vendidos da história. Então, vamos que vamos! Em décimo lugar, com 30 milhões de unidades vendidas, Diablo 3. O game de RPG lançado em 2012 para Windows, OS X, Xbox 360 e PS3, encabeça a lista de games mais vendidos. Com incríveis 30 milhões de unidades. Se trata do único roleplay game na lista. Eu nunca joguei esse jogo, mas fiquei curioso. Em nono lugar, com 30,7 milhões de unidades vendidas, New Super Mario Bros. Um dos games mais recentes de Mario também se tornou um dos mais clássicos. Lançados em 2006, exclusivamente para a Nintendo DS. O jogo trazia novidades como um Mario gigante e gráficos muito mais caprichados. Mesmo sendo em um portátil. A moral, mano, esse de destruição deve ser massa, hein? Chave esse! Em oitavo lugar, com 32,8 milhões de unidades vendidas. Wheel Sport Resort. A segunda versão do sucesso de vendas Wheel Sport trouxe novas modalidades. O game de 2009 tem frisbee, arco e flecha, basquete, canoagem, ciclismo e até paraquedismo. Nossa, aí sim, joguinho da hora! Em sétimo lugar, com 35 milhões de unidades vendidas. Tetris. Em sétimo está um dos jogos mais clássicos do mundo dos games, Tetris. Lançado em 1984 para o game System 16, mas foi a versão de 1989 para Game Boy e Game Boy Color que fez sucesso primeiro. O jogo dispensa explicações. Todos já brincaram de empilhar jogos coloridos. De verdade, mano. Esse jogo era viciante. Se pá até hoje, mano. Muito louco esse jogo. Em sexto lugar, com 36,4 milhões de unidades vendidas. Mario Kart Wii. Em sexto, um game que garantiu a diversão de praticamente todas as pessoas que já tiveram o Nintendo Wii. Mario Kart Wii trouxe corridas dinâmicas e divertidas com os personagens de uma das franquias mais icônicas dos videogames. Mano, esse jogo é tão foda. Que uma vez eu estava na casa de um parceiro meu e do nada ele falou para nós jogarmos um game, mano. Quando eu fui ver, ele falou desse game que eu não conhecia. Mas quando eu joguei, mano, sensacional. Na moral, Mario Kart é fora. Foda demais. Em quinto lugar, com 40,25 milhões de unidades vendidas. Super Mario Bros. Lançado em 1985 para o NES. N-E-S. Esse é talvez o jogo mais marcante do Mario Bros. já produzido. Os gráficos simplesmente estão para sempre marcados nas memórias dos jogadores. Assim como a trilha sonora contagiante. De verdade, mano. Esse jogo é foda. Em quarto lugar, com 52 milhões de unidades vendidas. Está Grand Theft Auto V. Hã? GTA V. Na moral, GTA V é foda. GTA V é o jogo mais recente da lista. Isso quer dizer que ele teve menos tempo que os outros para se tornar popular. Lançado em 2013 para PS3, Xbox 360 e em 2014 para PC, PS4 e Xbox One. Numa versão remasterizada. O jogo que conta a história de Michael, Frankl e Trevor já entrou no top 5. Eles não estão para brincadeira. Mano, na moral. Eu que sou viciado em GTA V. Eu pensava que esse jogo ia estar em primeiro lugar. Mas, né? Em quarto lugar, já está bom, mano. E quem já jogou e quem ainda joga GTA sabe que esse jogo é foda e não está para brincadeira mesmo, hein? Muito foda. Em terceiro lugar, com 70 milhões de unidades vendidas, barra, downloads pagos, temos Minecraft. O famoso Minecraft, o jogo de quadradinho. Minecraft é um daqueles games que até quem nunca jogou sabe do que se trata. Desde que foi lançado em 2009, ele entrou de vez no mundo da cultura gamer. É o integrante da lista que orbita por mais plataformas. São elas Windows, OS X, Linux, Java, Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4, Android, Java Applet, Android de novo, iOS, Windows Phone, Amazon Fire TV, Raspberry Pi e Playstation Vita. Quer mais ou tá bom? Esse jogo de quadradinho aí é foda, hein? Em segundo lugar, com 82,7 milhões de unidades vendidas. Wii Sports. O jogo de esportes mais conhecido do mundo tem um bom motivo por estar na segunda posição desta lista. Ele começou a ser vendido em 2006, junto com o console do Wii. Apesar das pessoas estarem pagando por ele, ele vinha no pacote. Isso, é claro. Não tira o mérito de um dos jogos mais divertidos dos últimos tempos. De verdade, mano. Quando eu falei que eu joguei na casa de um parceiro meu, mano, eu joguei esse jogo também. Mano, é sensacional esse Wii, mano. Esse jogo pra Wii é sensacional, tá ligado? Eu joguei esse do boliche, do boxe e do tênis. Na moral, o joguinho foda, mano. Muito foda mesmo. Na moral, muito foda. Em primeiro lugar, com 100 milhões de downloads pagos, estamos com Tetris. Tetris? De novo Tetris? Como assim, mano? Você provavelmente está pensando, Tetris já apareceu nesta lista. É o que eu acabei de dizer. A versão que ocupa a sétima posição foi lançada em 1989 para Game Boy e Game Boy Color. Mas essa saiu em 2016 para iOS, BlackBerry e PSP pela Electronic Arts. Logo virou o jogo mais baixado com 100 milhões de vendas. Ainda duvida do poder de Tetris? Eu não duvido não. Joguinho foda, hein, mano? Ainda desse jeito, mano. Nossa, que foda, tio. Muito, muito foda mesmo, na moral. Então é isso, família. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta o que você achou, se tem alguma coisa errada. Eu achei que tinha alguma coisa errada, mas quando eu fui ver, é o que deu, né? Eu pensava que GTA estaria em primeiro, mas não, ele está em quarto. E é isso aí. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você está pelo celular, ativa esse sininho aí, que toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai receber primeiro que todo mundo, certo? Então, muito obrigado a todos que assistiu. Um forte abraço, falou, fui!